Estamos hoje aqui reunidos para solidarizar em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo o casamento de Maramita e Tiago. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém. Feito dependente de Sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em Ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim Como Ele me ama, me ama tanto assim Ele me ama tanto me ama. Ele me ama tanto me ama. Tanto me ama, tanto Ele ama Ele me ama, tanto me ama Tanto me ama, tanto Ele ama Tanto me ama, tanto Ele ama